É isso aí, vamos acabar de roçar aqui porque o mato tá feio, tá gente? Pois pra tudo tem a primeira vez, né? O mato aqui tá muito alto, a foice foi comprada, agora faltou o trabalhador, né? Então vamos lá. Aqui está a foice, ó. E não brinca não, ó. E tem uns 20 minutos que eu comecei aqui e já tá quase que arribando. Pode dar moleza, não. E não brinca não, ó. E não brinca não, ó. É, estamos terminando a nossa tarefa de hoje. Não ficou 100% não, mas eu acredito que bem melhor do que tava, ficou, tá gente? Eu tenho que tava feio. A tramontina, ó, funcionou bem, ó. Novinha. Eu mesmo amolei. E valeu a pena. Depois é só jogar um venenozinho, só jogar um venenozinho, ó, secou tudo e acabou. Destruindo a casa das cobrinhas. De vez em quando aparece um por aí, mas agora a casa delas já era, né? E aí E aí E aí E aí tem gente que acha Ah, só fica lá Sentado na cadeira Rudeando a mesa O computador Mas não Tem trabalho suado também Aqui a gente tem que fazer de tudo Nessa vida A gente tem que estar preparado Para trabalhos bons Trabalhos ruins Então E esse aqui não é um trabalho ruim É um trabalho digno De qualquer pessoa Que queira vencer na vida E hoje em dia é um trabalho raro Hoje tem as roçadeiras Fazem tudo Facinho, rapidão Motorizadas Aqui é no braço mesmo Lembrando que esse aqui é o pátio Da Rádio Expressão FM O fundo do quintal Até que a gente não bate um piso aqui Para acabar com esse mato De uma vez por todas A gente vai na luta aí De tempo em tempo Tem que fazer esse trabalho aqui E é isso aí Grande abraço Tá aqui ó Fazer a propaganda da Tramontina Grande Tramontina Valeu E aí Tchau